Um homem morreu ao cair do terceiro andar de um empresarial no bairro de Boa Viagem. Uma das hipóteses que estão sendo investigadas pela polícia é de que ele tenha caído enquanto estava limpando a cortina de uma janela. O momento em que a filha desse senhor chega ao prédio e tem notícia do falecimento do pai é de partir o coração. Confira aqui. A queda foi desta janela, no terceiro andar do empresarial Center Recife, que fica na rua Bruno Veloso, em Boa Viagem. O homem, identificado como Gildo Santana, de 55 anos, trabalhava na corretora de seguros que funciona no andar. Ele foi o primeiro a chegar no escritório, por volta das seis da manhã, e enviou uma mensagem de bom dia para os colegas de trabalho. O dono da corretora não quis dar declarações. Próximo ao corpo, foram encontrados os óculos da vítima e um limpador de persiana, o que leva a crer que o homem estaria limpando a cortina e acabou caindo da janela. A filha dele chegou ao prédio e se desesperou ao ver o pai morto. Uma equipe da Delegacia de Boa Viagem e peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para investigar a causa da morte. Olha, a perícia terminou ainda há pouco e o Instituto de Criminalística não deu detalhes, por enquanto, do que pode ter sido a causa da morte desse cidadão que trabalhava nesse prédio.